Olá, então vou apresentar a vocês o Walter, que ele vai falar de fibras ópticas para a gente. Ele é carioca e flamenguista e fez doutorada no Imperial College em Londres, sem lasers ultra rápidos e semicondutores. Suas atuais linhas de pesquisa no RISE, Instituto de Pesquisa da Suécia, e no Instituto Real de Tecnologia da Suécia são fabricação, caracterização e aplicações de componentes de fibra, e em particular dispositivos de fibra controlados eletricamente e pooling de sistemas de vidro. Entre outras linhas principais, incluem também projetos e fabricação de fibras especiais, sensores de fibra distribuída, fotossensibilidade e optofluídica para óptica não linear e ciências biológicas. Não sei se eu falei tudo, professor Walter, então o senhor vai ter a oportunidade de se apresentar ainda mais e falar um pouco de fibras para a gente. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo? Então, ótimo. Eu queria começar agradecendo ao Student Chapter, em particular a Briane, pela ajuda toda e me explicar tudo como funciona. Eu estou aprendendo sobre o Zoom com ela. Eu gostaria de agradecer à Natália também pela apresentação sobre lasers, que foi ótimo, inclusive a base de tudo que eu vou estar falando agora. Fibras ópticas não existem sem o uso de lasers. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês todos aqui no sábado de manhã. Vocês não estão na praia ou nem na piscina. Pelo menos eu não estou vendo. Talvez esteja. Em particular o Anderson Mike, que eu não vejo há anos e estou vendo a camisa do Náutico. Campeão de Pernambuco, campeão de Recife. Então, eu vou falar sobre aplicações de fibras ópticas. O instituto onde eu trabalho há 20 anos, aqui na Suécia, se chama Research Institutes of Sweden, R-E-S-E, RISE. E é um jogo de palavras que em inglês RISE quer dizer crescer, porque o objetivo desse instituto é ajudar as indústrias que trabalham conosco a se desenvolverem, a incorporar novas tecnologias. E essa combinação de institutos de pesquisa sueco, ele tem indústria de madeira, tem indústria de papel, tem indústria de aço. Esses institutos foram criados para ajudar as indústrias em várias áreas de desenvolvimento. Uma parte desse desenvolvimento é na área de telecomunicações e de computação e ICT. E a Ericsson é sueca, é uma companhia grande, e o nosso instituto, a minha parte do instituto, ela foi criada para ajudar a Ericsson e outras companhias que trabalham na área de tecnologia de informação. Então, o nosso instituto tem 2 mil pessoas, que faz desde metrologia até pesquisas diversas, e eu trabalho numa parte pequena que está voltada para fibras ópticas. Fibras ópticas, quando a gente fala de fibras ópticas, a gente imagina telecomunicações. Eu vou falar um slide de telecomunicações, e os outros 40 vão ser sobre outras coisas, inclusive sobre o Covid, mas porque fibras ópticas são aplicadas em muitos campos de pesquisa. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre essas várias áreas, que é uma coisa um pouco diferente do que o normal. Eu vou tentar share screen aqui, vamos ver se funciona. Acho que sim. Share. E botar isso aqui. Oba, acho que funcionou. Então, aí estou eu, uma cachoeira atrás, isso foi tirado nesse ano passado, na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Fibras ópticas, princípios e aplicações. Então, o nome do meu departamento é Fibras Ópticas e Fotônica. Antes de começar, eu gostaria de mostrar um slide das pessoas com as quais estou colaborando. É o meu grupo, na verdade, não é o meu grupo, é o grupo onde eu trabalho. E essas pessoas todas contribuíram para os slides que eu vou mostrar agora. Então, desde o João, que é um doutorando brasileiro, que vem da PUC do Rio, e a Carolina, do lado esquerdo, que também é da Unicamp de São Paulo, que é dos dois brasileiros do grupo Além de Mim, tem muitos indianos, tem alguns suecos, poucos, tem um espanhol, o Josu, tem o Kenny, que é das Ilhas Maldivas, tem a Ossa, enfim. Esse é o grupo, tem ucranianos, tem, enfim. Esse é o nosso grupo. Então, os slides que eu vou mostrar são resultados de pesquisa com essas pessoas. Então, começo com uma coisa muito básica. O que é uma fibra ótica? Então, talvez vocês tenham muita experiência com isso, alguns não têm nenhuma. Uma fibra ótica é como se fosse um fio de cabelo, mais ou menos, da ordem de 100 microns de diâmetro. 125 microns é o tamanho padrão. E nesse fio de vidro, ele é um vidro muito puro, a luz de um laser é focalizada para dentro da região central dela e a luz se propaga dentro desse vidro ao longo de muitos metros ou até quilômetros de distância. Então, a fibra é uma guia de luz. Ela simplesmente leva a luz de um lugar para outro. Acontece que a fibra ótica tem muitas outras propriedades, além de levar a luz de um lugar para outro. Mas, basicamente, para telecomunicações e para endoscopia, quando a gente faz, por exemplo, um médico que vê dentro do nosso corpo humano, a fibra ótica simplesmente leva a luz, digamos, do nosso apêndice ou do intestino, leva até o olho do médico. Então, ela simplesmente transporta a luz. E nessa fotografia que vocês estão vendo aí, tem uma região central que a gente chama de núcleo da fibra. O núcleo da fibra é muito menor do que a fibra em si. Ele tem da ordem de 8 microns numa fibra tradicional de telecomunicações. E quando a fibra tem um núcleo um pouquinho maior, ela é chamada de multimodo. Senão, ela é uma fibra monomodo. A fibra monomodo é que está ilustrada aí. A multimodo é uma fibra que tem um núcleo um pouquinho maior, de 50 microns, metade do diâmetro dessa fibra, mostrada aí. E a luz, quando o núcleo é muito pequeno, a luz só se propaga de uma maneira, em linha reta, mais ou menos. Ela não consegue sair desse núcleo pequeno e ela anda em linha reta. E isso se chama um modo único de propagação da luz. Se o diâmetro do núcleo é um pouquinho maior, a luz pode fazer os raios, podem ir batendo nas paredes. Então, a luz tem várias maneiras de se propagar. Ela comporta um pouco mais de luz e tem vantagens e desvantagens. Então, uma fibra ótica é basicamente esse fiozinho de vidro. Em 2009, o Prêmio Nobel de Física foi atribuído, em parte, ao Charles Kahl, que é chamado Pai das Comunicações Órticas, para um trabalho que ele fez na Inglaterra na década de 60, onde ele mostrou que, se a transparência dessas fibras óticas fosse muito, muito grande, era possível usar isso para telecomunicações. Seria possível, de uma maneira vantajosa, transmitir uma quantidade de informação, de dados, através dessas fibras de vidro, que seria superior aos sistemas que transportam a informação através de cabos elétricos. Vocês sabem que um cabo elétrico com dois fios, um terra e um fio que não é terra, você consegue botar um sinal elétrico que transmite a informação, por exemplo, da nossa voz ou a imagem de televisão. Mas esse Charles Kahl mostrou que, se a transparência do vidro fosse aumentada de uma maneira suficiente, a luz poderia ser a maneira como se transporta a informação. E isso deu o Prêmio Nobel para ele em 2009. Ele, infelizmente, faleceu alguns anos atrás. Então, por que eu trabalho em fibras óticas? Parte porque o mundo das fibras óticas é um mundo muito bonito, tem muita experiência bonita, como a Natália falou. Tem muita coisa legal para ver, porque visualmente é muito atraente. Você vê a geração de cores novas numa fibra ótica, você pode usar isso para transmitir luz, essa luz que você está vendo saindo pelo lado das fibras óticas pode ser usada para queimar tumores dentro do corpo. Então, existem aplicações em muitas e muitas áreas. É um assunto fascinante e muito bonito de trabalhar. Então, eu gostaria de falar um pouquinho como é que se faz essas fibras óticas. Então, esses dois prédios que vocês estão vendo aí são prédios onde, primeiro, a gente tinha a nossa fábrica antiga e agora ela se mudou para o prédio da direita, mas ambos os prédios são numa cidadezinha, fica a 300 quilômetros ao norte de Estocolmo, onde eu moro, e eles são prédios para a fabricação de fibras óticas. Então, vocês estão vendo essa quantidade de neve que tem aí, a Suécia é um país frio, que tem muita neve no inverno, e esse prédio estranho que vocês estão vendo do lado direito, ele é um prédio onde tem uma torre de puxamento de fibras óticas. Eu vou explicar aqui o que é isso. Esse prédio pertencia a Erikson no passado e eles abandonaram isso e nos deram de presente para trabalhar no Instituto de Pesquisa. Como é que se faz uma fibra ótica? A fibra ótica é mais ou menos baseada no puxamento de uma gota. Então, quando uma gota cai de uma pia, se você olhar com cuidado, você vai ver que tem um filamento que vem atrás, puxado pela viscosidade do líquido. Esse filamento, ele em geral se rompe quando a gota é suficientemente pesada e a gota cai com uma espécie de esfera, esfera de líquido. Se esse líquido é bastante viscoso, ele deixa esse filamento escorrer durante uma distância longa. E o vidro tem essa propriedade. Você consegue puxar esse filamento? Eu não sei se vocês estão vendo o mouse, eu acho que não. Eu não vou me arriscar, não vou me arriscar ali. A gente consegue ver o mouse. Vocês conseguem? Que bom. Então, esse filamento, ele pode ser bastante longo e o vidro, quando derretido, ele também tem um filamento dessa forma e se você puxar essa gota com uma velocidade constante, esse filamento se torna contínuo e constante. E você ajusta isso para ter o diâmetro que você quer na fibra ótica. Isso aqui se torna a fibra ótica. Então, como é que você consegue essa gota? Você primeiro fabrica uma forma macroscópica da fibra ótica, que é esse cilindro aqui, que a gente chama de pré-forma. E uma vez que você tem essa pré-forma, você derrete a parte de baixo da pré-forma e aí ele cai como uma gota e gera esse filamento atrás dele. E aí você continua puxando para dentro do forno essa pré-forma e vai puxando a fibra ótica até essa pré-forma se consumir. É uma pré-forma desse tamanho aqui, gera mais ou menos 100 quilômetros de fibra, porque tem vidro aberta. Ele está segurando uma quantidade enorme de vidro e quando se tornar uma coisa de 100 microns de diâmetro, isso dá centenas de quilômetros de fibra ótica. E o interessante desse processo é que, uma vez que você faz uma coisa macroscópica com essa forma aqui, quando você derrete ela, ela mantém a forma, a proporção é a mesma. Essa coisinha aqui, que tem da ordem de um milímetro, dois milímetros, num cilindro desses, ele se torna 8 microns na fibra ótica e ele se mantém exatamente na mesma proporção que o vidro grande do lado de fora. É interessante que, mesmo que você faça um buraco aqui nesse vidro, um buraco macroscópico, quando você puxa a fibra ótica, esse troço se torna um buraco na fibra ótica também. Eu vou mostrar isso um pouco adiante. Então, para fazer esse cilindro de vidro, você pega um tubo de vidro muito, muito, muito transparente, feito com areia da Praia de Boa Viagem, por exemplo, que é de sílica quase pura. Você filtra todas as sujeiras e mais sujeira e mais sujeira, vai filtrando, 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 até finalmente você ter um vidro extremamente limpo e transparente, que é isso aqui. E você ainda passa gases por dentro desse tubo aqui e queima os gases de maneira a depositar uma mistura de germânia e oxigênio dentro dos tubos, de maneira que, no final das contas, você fica com o que se chama dopagem. O vidro se torna um pouquinho diferente do vidro original. Isso dá origem a essa forma aqui do núcleo e dessa região de fora, que não é um núcleo, onde a luz passa por dentro do núcleo da fibra. E isso aqui é um torno onde essas coisas acontecem, passam os gases aqui por dentro do tubo de vidro e, finalmente, esse tubo é esquentado mais e se fecha e aí você tem a pré-forma. E aí você monta a pré-forma numa torre grande. Naquele caso que eu tinha mostrado antes, o prédio tem quatro andares e é muito difícil tirar uma boa fotografia da torre de puxamento de fibras ópticas de quatro andares, mas o que vocês estão vendo aqui é o forno, onde tem aquela gota que vai cair. Aqui tem uma representação do lado esquerdo, tem uma representação da pré-forma em verde e tem a gota lá embaixo que está caindo e está puxando o fiozinho, que é a fibra óptica. Isso aqui, no centro, mostra como é uma torre de puxamento em escala miniatura. Você bota a pré-forma aqui em cima, você tem um monte de controles para medir o diâmetro da fibra, a fibra derrete e cai, a gota cai, e você puxa e enrola ela num tambor aqui. Isso aqui fica rodando e puxando a fibra óptica com velocidade constante. Ao longo do caminho, às vezes, você bota um plástico para proteger a fibra óptica e isso aqui tem essa aparência aqui. Então, a fibra óptica é enrolada e ela fica com um plástico transparente branco. Esse aqui é um plástico de acrílico, acrilato, que se chama, ou um plástico de poliamida, que é um pouco mais amarelado, dourado. Então, você tem uma fibra óptica que é protegida por uma camada fininha de plástico. Mas ela, na verdade, é um pedaço de vidro e ele é flexível porque ele é muito, muito fino. Então, isso é uma fibra óptica. Agora, você pode usar isso no laboratório ou você pode botar dentro de um cabo. Então, quando você está andando na rua e vê alguém instalando fibra óptica na rua, eles não botam as fibras ópticas de vidro assim fininhas, não. Eles, em geral, usam cabos grossos, que são um monte de fibras ópticas. Vocês estão vendo que isso pode ser feito em centenas de fibras ópticas para dentro de um cabo só. Isso aqui vai para os vários apartamentos das várias pessoas. Ou, se você, por exemplo, vai botar isso no fundo do mar, você usa um revestimento de aço, porque, às vezes, até os tubarões mordem esses cabos de aço porque acham que é comida. Então, eles protegem. Isso é verdade. Isso foi descoberto porque o primeiro cabo que foi colocado no Atlântico foi interrompido por mordida de tubarão. E é caríssimo para você tirar isso lá do fundo do mar e consertar cada uma dessas fibrazinhas. Então, eles aprenderam que tinham que botar um revestimento de aço para proteger as fibras das mordidas de tubarão. Bom, então, a gente tem as fibras ópticas. Agora, a gente vai usar as fibras ópticas para várias coisas. O que a gente vai fazer com elas? A aplicação, obviamente, mais importante e a origem das fibras ópticas, além da medicina, onde, como eu falei, a endoscopia também foi uma maneira de se desenvolver em fibras ópticas, mas telecomunicações é a grande área de atuação. Mas eu vou falar também muito sobre processamento, sobre aplicações em aviônica e coisas assim. Vou mostrar como isso pode ser usado em várias outras áreas. Então, são muitas as áreas de aplicação. Então, a primeira, mais importante, talvez, é as telecomunicações ópticas. Esse é o meu único desenho sobre telecomunicações ópticas. Desculpe que está em inglês. Isso aqui é um mapa do que é uma rede de 5G. Então, numa rede de 5G, tipicamente, ou, na verdade, até as redes de 4G e 3G que a gente usa normalmente, elas funcionam da seguinte maneira. Aqui estou eu, com meu telefone celular, e eu vou falar com alguém, com você. Então, eu, quando falo, a minha voz ou a minha imagem é transformada num sinal de micro-ondas e isso vai até um mastro de uma torre que tem essa aparência, assim, em geral. Ela, às vezes, é uma caixinha, mas ela tem uma aparência desse tipo, assim, e ela fica colocada em cima de prédios ou em cima de antenas. E isso aqui é o mastro de telecomunicações. Ele recebe o sinal de micro-ondas do nosso telefone e ele transforma esse sinal com frequência num sinal óptico que é jogado para dentro de uma fibra óptica no chão, embaixo dessa torre. Então, com frequência, o sinal de micro-ondas se transforma imediatamente num sinal óptico. Em alguns casos, nas redes de 3G, isso não é usado diretamente em fibra óptica. Esse sinal de micro-ondas é retransmitido para a central de telefones. Então, a central telefônica, esse sinal, às vezes, vai por micro-ondas. Mas, mais e mais, esse sinal, desde a torre, ele já é transformado num sinal de um laser piscando. E são aqueles laserzinhos que a Natália falou, um laser pequenininho de laser de simbocondutor, piscando da ordem de 10 bilhões de vezes por segundo. Essa é a duração da piscada do laser. Por que a gente quer piscar tanto? Porque quanto mais a gente pisca o laser, mais informação você pode transmitir com esse sinal óptico. E o fato de você estar usando luz permite que você possa piscar 10 bilhões de vezes por segundo sem alterar a cor da luz que você está usando. E isso permite com que você mande muita informação para dentro de uma fibra óptica única. Você pode, na verdade, usar várias cores, isso se faz. E com isso você tem 10 bilhões de piscadas com luz vermelha, com luz amarela, com luz verde. Você, com isso, multiplica a quantidade de informação. Na verdade, não se usa luz visível, se usa luz infravermelha, mas o princípio é esse. Uma vez que o sinal se tornou um sinal óptico e ele é transmitido para a central de telefone, ele entra numa rede que se espalha pela cidade, por exemplo. E da cidade você pode ir para o Google, você pode ir para a Suécia, você pode ir para uma outra cidade, ou você pode ir para uma nova central telefônica numa outra parte da sua cidade e, de novo, esse sinal entra por uma fibra que vai até o mastro e, de lá, ele vai até o seu telefone. Então, uma conversa entre duas pessoas que parecem estarem falando por micro-ondas, na verdade, ela é toda baseada em fibras ópticas ao longo de todo esse caminho. E é isso que faz com que a fibra óptica seja tão importante em telecomunicações. Na rede de 5G, que vem agora adiante, essas fibras ópticas vão mandar sinais para transmissores de micro-ondas que são de muito menor alcance. São células pequenas colocadas até dentro de salas. Eles não vão ser mais coisas tão grandes desse tipo, mas muito menores. São chamadas picocells. E essas células pequenas têm um alcance menor e, com isso, você reutiliza as frequências que estão sendo utilizadas de maneira a poder transmitir muito mais informação e, com isso, você pode fazer com que máquinas também se comuniquem com outras máquinas em vez de ser só pessoas com pessoas. Enfim, as fibras ópticas são uma parte integral desse sistema de comunicação. Agora eu vou abandonar fibras ópticas em telecomunicações e falar de todo o resto. A Natália falou sobre o uso de lasers à fibra. E eu vou dar um exemplo do que é um laser à fibra em indústria. Então, isso aqui é uma companhia chamada IPG, que fez esse filme mostrando a furação de alguns furinhos usando um laser. Então, vejam essa placa no centro. Puf! Estão todos os buracos feitos. Vou mostrar de novo, porque é rápido demais, mas vejam só que coisa, como é que o laser faz esses buracos. Então, isso é luz cortando aço. Então, isso é um laser à fibra. E o laser, ele escaneia, ele faz um scanning, ele passeia por essa amostra de aço e o feixe focalizado faz esses furos redondos sem broca. e, em segundos, você tem todos os furos absolutamente idênticos. Você pode repetir isso o tempo todo e fazer essas furações para carros, para navios, para aviões, etc. Então, lasers à fibra são usados para isso, por exemplo. A Natália também mencionou ótica não-linear. O que é ótica não-linear? Quando você joga a luz vermelha para dentro de uma fibra óptica, você espera que a luz do outro lado saia vermelha também. Mas, através da interação da luz com a fibra, o vidro pode alterar as propriedades da luz. E isso acontece, quando isso acontece, a luz que sai do outro lado não é uma cópia da luz que entrou na fibra. Então, isso aqui é um exemplo de uma fibra óptica que a pessoa que está tirando a fotografia está balançando, por isso que tem essa coisa meio borrada, verde, bonita, porque é uma fibra óptica fininha que está sendo balançada por alguém. Então, ficou uma coisa esteticamente bem bonita. E essa luz verde e azulada que está sendo jogada para dentro da fibra, ela gera várias outras cores, inclusive vermelha, amarela, etc., que são jogadas em uma rede de difração, que é um objeto que espalha as cores do espectro, e você consegue ver todas as novas cores geradas pela fibra óptica. Então, isso é uma demonstração de ótica não linear, que você consegue fazer mudança de cores usando um laser, e a interação da luz com o vidro da fibra óptica consegue mudar a cor da luz. E isso tem aplicações diversas em pesquisa, em telecomunicações e outros campos também. Eu vou passar adiante correndo, porque isso é um exemplo de aplicação de fibra óptica. Mas o que eu gostaria de falar mais é sobre sensores à fibra óptica. Eu escrevi a seguinte frase, a vida sem os sentidos fica sem sentido. Pensa no que isso quer dizer. Imagina que você tire de você como pessoa o paladar, a visão, a escuta, o olfato e o tato. Uma pessoa que não tem os cinco sensos, ela não tem como interagir com o mundo, ela não consegue... Ela talvez até sobreviva no hospital, por exemplo, mas ela não percebe as pessoas que amem, não tem nenhum prazer físico. Então, é uma vida totalmente sem sentido. O sentido da vida vem... A palavra sentido não é por coincidência, os sentidos dão sentido à vida. E as máquinas, elas todas, para nos auxiliarem a fazerem as funções que elas fazem, elas precisam de ter os sentidos que nós temos. Um carro só faz... Só tem razão de ser se tem um motorista que tem olhos levando o carro para onde você quer que ele vá, ou uma máquina que faça essa visão. Então, as máquinas e as pessoas precisam de sensores, precisam desses sentidos. Os sensores são a maneira como a gente interage com o mundo, que dão uns sentidos. Então, por exemplo, se você se pergunta quanto gás carbônico o meu carro emite, se eu estou poluindo muito, qual é a temperatura de um alto forno, as rodas desse trem estão na hora de trocar, precisa de manutenção. Todas essas perguntas, elas têm que ser... A resposta para isso é mersa, né? Faça uma medida da temperatura com o termômetro, verifica se a roda do trem está machucada, que ela precisa de manutenção, mede quanto CO2 do carro emite, faz o raio-x para ver se tem esse ponto preto, é câncer ou não é câncer. Tudo isso são medidas. E as fibras óticas são um sensor para tirar essas medidas que é muito eficiente para a indústria. Isso aqui é uma coleção de 30 ou mais livros que tem o nome Sensores à Fibra Ótica. São muitos e muitos livros pela importância desse assunto. Por quê? As fibras custam muito pouco, elas são robustas, elas são feitas para durarem durante 40 anos por telecomunicações, é uma tecnologia madura. Uma fibra pode dar milhares de pontos de medição ou até mais, centenas de milhares. Elas são muito pequenas, elas não atrapalham, elas podem ser colocadas dentro de materiais, elas podem trabalhar em várias temperaturas, de menos de 200 centígrados centígrados até quase mil graus de centígrados. Elas não reagem a campos elétricos e magnéticos normalmente, quer dizer, não atrapalha se você tem o carro sendo ligado ou um raio caindo, você consegue fazer uma medida usando fibra óptica. E elas podem ser usadas para medir temperatura, alongamento, pressão, vibração, aceleração, etc. Todas essas coisas, inclusive até Covid, que eu vou mostrar para vocês no final, uma coisa que a gente está trabalhando nessa sessão. Então, exemplos de aplicações de fibras ópticas. Um sensor de fibra óptica, ele funciona da seguinte maneira, você tem uma fonte de luz, como a Natália tinha falado, tem um laser, ou às vezes um LED, e a luz que é colocada para dentro da fibra óptica, ela se propaga, ela vai pela fibra óptica até um fotodetetor. Esse fotodetetor transforma a luz em um sinal elétrico, e esse sinal elétrico é usado para dizer para um instrumento, para o usuário, qual é a temperatura, a pressão, a vibração a qual a fibra óptica está sendo submetida. Então, a luz, ela transforma a temperatura e a pressão numa variação no sinal óptico. Então, o fotodetetor sente que tem alguma coisa acontecendo com a fibra óptica, e ele avisa para você, opa, a temperatura mudou daqui para cá. Então, é isso que a gente vai usar. A gente vai usar a fibra óptica como um termômetro, a gente vai usar a fibra óptica para medir uma vibração de alguma máquina, por exemplo. E as fibras, por serem muito pequenas, elas permitem a integração em materiais compósitos. Por exemplo, vocês sabem que a prancha de surf é um material que é uma mistura de uma epóxi com uma coisa de vidro. É uma fibra de vidro misturada com epóxi. É uma espécie de araldite. E você pode misturar fibra de carbono com araldite, fazer materiais compósitos que são muito leves e muito resistentes. Inclusive, asa de avião hoje em dia é feita com isso. O Brasil comprou da Suécia caças da companhia Saab. E eu vou mostrar um pouquinho sobre a fabricação das asas, este avião de caça que o Brasil comprou. E como é que isso pode ser medido usando fibras ópticas. E as fibras ópticas, por serem de vidro, elas aguentam ambientes severos, de alta temperatura, de ventos, etc. E é possível também usar a fibra óptica para medir não só um ponto aqui, mas vários pontos ao longo dela. Você pode botar uma fibra óptica no perímetro de uma fábrica, e se uma pessoa pisa na região da fibra óptica, o detetor sabe que tem uma perturbação nessa região e a luz informa a presença de uma pessoa aqui. Então, o guarda vai lá para dizer que você não pode estar nessa região. Isso é usado em perímetro de países, ou de fábricas, ou usinas nucleares, etc. Eu mencionei para vocês que a gente tem fábrica de fibras ópticas. A gente não faz fibras ópticas comuns, porque elas são muito mais baratas de serem compradas na China. Então, o que a gente faz são fibras especiais. A gente chama as nossas fibras de microestruturadas, porque tem uma estrutura que é microscópica. Então, por exemplo, eu mencionei que a gente faz furos naquela pré-forma, e quando você puxa a fibra óptica, o furo se mantém. E é possível fazer furos, digamos, quatro furos, cinco furos. Essa aqui, o nome dessa fibra, eu chamei ela de pentafiber. É uma fibra que tem cinco furos por causa do pentacampeonato do Brasil. Quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, eu me lembro que foi mais ou menos nessa época dessa fibra, e eu dei o nome dela de pentafiber. Então, ela é usada... As pessoas que usam essa fibra, às vezes, chamam ela de pentafiber, mas eles não sabem que é por causa do campeonato brasileiro. Enfim, essas fibras são microestruturadas. E é possível fazer também, além das fibras que têm aquele núcleozinho por onde a luz passa, é possível fazer tubos de vidro por onde líquido pode passar. Então, eles podem ser furinhos pequenos ou grandes. e é possível até fazer um tipo de fibra novo, chamado fibra de núcleo oco, hollow core fiber, e a luz pode se propagar nesse espaço aqui, aprisionada pela presença desses pedaços de vidro em torno. Então, isso é uma coisa nova que está surgindo na literatura, e essas fibras têm umas propriedades bem estranhas. Por exemplo, elas não guiam todas as cores, elas guiam uma coisa periódica em comprimento de onda, em cores. Só algumas cores se propagam e outras cores sofrem interferência destrutiva, elas não passam para o outro lado ao longo do comprimento da fibra. Então, eu vou falar algumas aplicações dessas fibras aqui e dessas aqui, etc. Eu mencionei para vocês que o nosso Instituto de Pesquisa está voltado para colaborações industriais. Então, a gente trabalha com a Volvo, trabalha com, talvez vocês conheçam, a Volvo ou a Scania fazem caminhões ou ônibus. A gente trabalha com a Ericsson e tem dezenas de companhias com as quais a gente trabalha. E a gente, a ABB, ela fez, os geradores de Itaipu são dessa companhia sueca, a ABB, sueca-suíça, ABB. A Fiat Lux, a Atlas Copp, que faz elevadores, também são companhias suecas. E a SKF, que faz bilhas, rolamentos, é uma companhia grande com a qual a gente trabalha. Enfim, essas companhias todas aqui, algumas são de Minas, outras são de leite. Tem companhias de todos os assuntos e a gente trabalha com todas essas que estão na lista aí. Então, um exemplo de projeto de pesquisa que a gente faz com companhias de siderurgia, são essas três com as quais a gente trabalha. Então, às vezes você está interessado em saber qual é a temperatura do teu alto forno. Isso é uma coisa muito importante, porque você vai tentar tirar o oxigênio do óxido de ferro e transformar o óxido de ferro em aço. O aço é, na verdade, ferro praticamente puro, com um pouquinho de carbono, mas é praticamente ferro puro. Isso se chama aço. E quando você tem o minério de ferro, ele tem muito oxigênio. Ele é ferrugem. Fe3O4. E para remover o oxigênio, você queima carbono. e o carbono queimado com esse oxigênio do óxido de ferro, o carbono remove o oxigênio, faz CO2, que é extremamente poluente, e você fica com ferro puro. Esse é o processo de fabricação de ferro, de aço. E você está interessado em saber qual é a temperatura de queima desse carbono para você otimizar o processo. E saber a temperatura é tão quente, esse lugar, que não dá nem para botar uma fibra ótica. Então, a gente usa a fibra para trazer o espectro de cores desse pequeno sol queimando a 2.000 graus centígrados. E você, olhando para a cor desse espectro, você faz o que se chama espectroscopia Planck. A radiação Planck, ela te diz, pelo espectro da luz, quanto azul, quanto vermelho tem, você sabe mais ou menos qual é a temperatura para o que você está olhando. Você olha para a luz do sol, você sabe que tem um pouco de luz azul, bastante luz verde, e aí você sabe que o sol está a 5.000 graus centígrados. E olhando para a temperatura desse forno, usando fibras óticas, você traz a luz para dentro de um espectrômetro, e esse espectrômetro é resfriado num instrumento desse tipo que a gente montou, e aí tem uma caixinha aqui que te diz com o processamento de dados, pelo espectro, removendo alguns picos de impurezas e trabalhando com a região do espectro que é limpa, você consegue determinar mais ou menos exatamente a temperatura do forno. E aí você informa para a indústria siderúrgica qual é a temperatura do forno, e eles otimizam o processo de fabricação do aço assim. Então vocês vejam, nesse caso particular, esse desenvolvimento usando fibras óticas, usando espectrômetro, etc., isso é levado até uma caixinha que é usada de forma comercial. Eles agora estão vendendo esse produto para a indústria siderúrgica. Isso é uma coisa, vou dizer, um pouco rara no nosso caso. A gente leva quase a uma coisa industrial, mas nesse caso foi até o fim mesmo, virou um produto industrial. Então, outro exemplo de projeto de pesquisa que a gente tem no nosso instituto é na reciclagem de metal. Você sabe que quando você joga uma bicicleta fora, ou com uma panela velha, ou uma geladeira que está toda partida, quebrada, está vazando, etc., ela é jogada fora. E aí esses metais todos são jogados, ou o carro que você tem uma batida feia, aí o carro é todo jogado, o metal é reciclado. E ele é reciclado da seguinte maneira, ele vem todo misturado. A bicicleta às vezes tem latão com ferro, com alumínio, tudo misturado, e os pedacinhos desse metal vão numa esteira. E você procura, com grandes imãs, tirar a parte que é magnética. Então, por exemplo, você consegue remover o que é cobalto e ferro do que é alumínio, por exemplo. Mas o metal é muito misturado. Então, existe uma técnica para fazer análise, que é chamada Laser Induced Breakdown Spectroscopy, que é uma técnica onde você joga um impulso de laser de alta intensidade, como aqueles lasers que a Natália falou, e ele cria um plasma na superfície do metal. Um plasma é como se fosse esse jato de luz, onde os elétrons e os átomos do material, eles se evaporam e fica uma sopa de elétrons e prótons e material. E isso aqui emite luz, e essa luz pode ser coletada por uma fibra óptica, e ela é jogada num analisador do espectro. E você, olhando as cores que foram emitidas, você consegue determinar que elementos tem na superfície desse material. E com isso você consegue dizer opa, isso aqui é manganês, ou isso é magnésio, desculpe, ou cálcio, ou sódio, e você identifica qual é a composição da amostra que você está iluminando com o teu feixe de laser. E com isso você vai, com um robozinho, você vai separando vanade para a esquerda, tungstene para a direita, cobalto, etc. E cada metal pode ser separado numa caixinha. Isso aqui é um laser que a gente está usando para isso, são lasers de alta potência, esse é um laser à fibra. Então, esse laser foi trazido para o Brasil numa colaboração também Brasil-Suécia, e foi levado para São Paulo para fazer análise de alumínio, lá numa fábrica de alumínio. A gente pode usar as fibras óticas para fazer medidas de transformadores. Vocês sabem que na nossa casa a gente tem 220 volts, que é o que alimenta toda a eletrônica de casa, 220 ou 110 no Rio de Janeiro, 220 em Cifra. E essa voltagem não é a voltagem que é usada nos cabos de alta voltagem que vêm das usinas hidrelétricas, porque não é vantajoso trabalhar com voltagens tão baixas, é muito mais eficiente transmitir altas voltagens, porque ele tem muito menos perda elétrica. Então, de alguma maneira, você tem que transformar a voltagem que é muito alta dos cabos de alta voltagem que vêm das usinas hidrelétricas ou das usinas até agora aéólicas ou fábricas de eletricidade usando energia solar, você procura baixar essa voltagem para os 220 volts que se tem na sua casa. E isso é feito em transformadores, são máquinas desse tipo que você vê espalhadas pelo Brasil afora e pelo mundo afora. E a temperatura desses transformadores às vezes esquenta muito, porque você tem altas correntes, altas voltagens, e esse negócio tem perdas e são cabos de cobre ou de alumínio. Isso aqui é por onde a corrente elétrica passa, de alumínio atualmente, cobre é muito caro. E esse negócio esquenta e quando ele esquenta ele pode dar risco de um apagão e um apagão é a última coisa que você quer. Então, quando esse negócio começa a esquentar, você tem que saber qual é a temperatura disso e pelo fato de você ter altas voltagens e altas correntes, etc., não dá para botar coisa metálica aqui dentro. Então, que termômetro que você vai usar? E aí você usa uma fibra ótica. Então, você bota a fibra ótica dentro dessa hipóxia aqui que é usada como isolamento dentro desses transformadores e a fibra ótica, usando luz, ela te informa qual é a temperatura desse transformador e com isso você evita que esse transformador tenha um acidente. Outro exemplo de aplicação de fibras óticas é em asa de avião. eu estava falando que a gente usa isso para monitorar o que acontece com asa de avião. Se você quer desenvolver um avião novo, você coloca sensores como esse aqui que medem num túnel de vento quando, quer dizer, você não faz o teste do avião direto com o avião, você monta uma asa e sopra para cima da asa para ver como ela se comporta na presença de vento, que é o que vai ser usado no avião mesmo. Então, isso se chama túnel de vento. Você sopra com ventiladores grandes e você mede a resposta da asa, as vibrações que a asa tem e a velocidade do vento quando você tem uma pequena dobra na asa, a forma da asa, afeta o comportamento do vento em torno da asa e com isso a sustentação do avião. Então, você tem que medir isso. Isso é medido com sensores elétricos de vez em quando. E esses sensores elétricos são montados com fios e o resultado dessa medida é que com alguns pontos de medida você acaba com uma combinação de fios que são altamente complicados de ter. Eles são muito pesados e isso afeta completamente o funcionamento da asa. Não funciona. Isso aqui não é uma coisa boa. Então, atualmente, o desenvolvimento de asa de avião é feito dessa forma. Aqui está o braço da Carolina Franciscangelis, a brasileira, da Unicamp, onde ela está colocando uma fibra ótica dentro do material compósito que vai ser a asa do avião que é esse caça que o Brasil comprou da Suécia. Então, isso aqui, essa fibra ótica vai dentro do material compósito. Aqui está o material compósito em 3 milímetros de espessura. A fibra ótica tem 125 microns e a fibra ótica fica embutida dentro do material. Ela é condicionada dentro desse material compósito. E se o material é dobrado por causa do vento ou por causa de uma manobra do piloto, a fibra ótica com a luz que se propaga dentro dela, ela informa quanto o material está dobrando e quanto ele está vibrando. Então, a fibra ótica é usada para medir o desenvolvimento da asa do avião. Esses materiais compósitos atualmente são usados até em pontes, estruturas para pontes que são coisas desse tipo. Esse material é extremamente leve. Talvez quatro pessoas sejam capazes de levantar essa estrutura toda, uma em cada ponta aqui. E, no entanto, ele é um material extremamente resistente para, por exemplo, duas pessoas sentarem aqui sem problema. E essas estruturas no momento são medidas usando fibras óticas que são colocadas para dentro do material também, embutidas. Aqui tem mais um exemplo da aeronáutica onde o flap do avião é isso aqui. Nós temos um projeto para medir como é que o flap está se comportando usando fibras óticas. O que a gente fez foi fingir que a gente tinha um flap que era uma régua que a gente derreteu aqui com esse negócio secador de cabelo soprando ar quente na régua. A régua ficou dobrada aqui assim e a gente colou uma fibra ótica. Então, agora a gente tem um flap do laboratório. E, quando a gente faz esse flap mexer aqui com o motorzinho, a gente vê o que a nossa fibra ótica está medindo. Então, isso aqui mede a vibração da fibra ótica quando o flap está mudando. Então, mostrando como é que a técnica de medida pode ser usada usando a fibra ótica. E aqui está o estudante espanhol que está nos visitando. Ele está fazendo uma medida parecida usando esse sistema que a gente desenvolveu. Na verdade, esse sistema é parecido com o que tem dentro dessa caixa que vocês estão vendo aqui. A gente botou isso dentro de uma caixinha. Tem um peso elétrico com um monte de fibra ótica enrolada aqui. Tem uma fonte de alimentação, tem um laser, enfim, isso aqui é uma caixinha que a gente usa e a gente está usando essa caixa também para medir vibrações de um motor que quando você bota uma carga pesada nele, esse negócio começa a fazer esse movimento de vibração. Em inglês, isso é wobbling. Eu não sei em português se eu não consegui achar a palavra certa. É uma espécie de vibração. O motor, em vez de ele simplesmente girar, ele faz um movimento assim, que é um movimento que pode acabar quebrando essas bilhas aqui. Então, o pessoal que fabrica essas bilhas internacionalmente, que é essa companhia SKF, sueca, eles estão interessados em fazer com que isso aqui seja minimizado. Então, se você consegue medir esse pequeno movimento, você consegue controlar o que está acontecendo com o teu motor. E a gente desenvolveu um refletômetro baseado em fibra ótica para medir isso. Um outro tipo de aplicação que a gente desenvolveu também é um radar ótico usando fibra ótica. Vocês sabem que o radar é um... O nosso avião, por exemplo, aqui, ele joga um pulso de micro-ondas e se tem uma montanha aqui na frente, o pulso de micro-ondas bate na montanha, volta, e aí você deteta. Deteta num detetor? Você deteta que demorou tantos microsegundos para o pulso de micro-ondas bater na montanha e voltar. Ou seja, a montanha está a um quilômetro de distância. Se a montanha estiver mais longe, demora mais tempo e você sabe onde aqui a montanha está. Então, o eco que você ouve do sinal do pulso de micro-ondas que bate na montanha e volta, esse é o eco que você usa para detetar com o radar. E você pode fazer a mesma coisa usando luz, então você tem um radar ótico numa fibra ótica, você joga um pulso de laser de curta duração ao longo de uma fibra ótica e as pequenas perturbações que a fibra ótica tem geram um pouco de eco. Esses pequenos ecos voltam para o detetor e você tem uma espécie de assinatura dos ecos da fibra ótica. E se tem, por exemplo, uma pessoa falando na frente de uma região da fibra ótica, essa região aqui, olhada magnificadamente aqui, de forma ampliada, a gente vê essas variações no tempo e dá até para ouvir a pessoa falando na frente da fibra ótica. Isso é uma coisa terrível, porque você pode usar a fibra ótica como microfone. Então, quando a gente publicou um trabalho sobre esse assunto, a gente foi contactado pelo Serviço de Segurança sueco, eles estavam interessados em saber o que os russos estão fazendo para ouvir aqui na Suécia, as embaixadas usando fibra ótica, porque isso é um negócio muito sério, você pode embutir a fibra ótica e usar o lado da fibra ótica, não estou falando da luz propagando dentro da fibra ótica, a vibração causada pela voz da pessoa ao lado da fibra ótica pode ser medida pela luz que está na fibra ótica, então é possível ouvir sem que você tenha um microfone, é uma coisa impressionante. e essas vibrações podem ser usadas para ouvir também as vibrações de máquinas, então a gente colou num motor enorme, vocês estão vendo aqui, colou as fibras óticas e a gente consegue ouvir as vibrações e consegue ouvir exatamente, dá para ouvir música, dá para ouvir etc, e essas coisas aqui são um teste de campo que se chama, isso é levado lá para a fábrica e a gente consegue medir as vibrações para a companhia, a gente trabalha com desenvolvimento de laser, isso aqui é um laser à fibra e o Anderson Gomes aí na UFPE tem, no departamento de física ele tem coisas desse tipo assim, que tem osciloscópios, tem fibras óticas, tem rolos de fibra, isso aqui é um laser e esse laser nesse caso específico aqui, ele foi usado para medir a presença de um gás dentro de uma fibra ótica desse tipo que é assim, então eu tinha mencionado para vocês que algumas fibras que guiam a luz não no vidro, mas dentro de um buraco e se você enche esse buraco com um gás você consegue medir a absorção do gás e com isso saber quanto gás tem e que tipo de gás é, então é possível medir acetileno e é possível até medir CO e CO2 numa fábrica de cimento, essa fábrica de cimento é a segunda maior fábrica de cimento da Europa, ela tem coisas gigantescas, gigantescas, um forno de 30 metros de comprimento é usado, eu nem sei qual desses prédios aqui, é um forno horizontal na verdade, não estou vendo, e tem vários outros fornos como esse aqui e a gente levou para esse ambiente todo cheio de fumaça, de poeira, levou equipamento de laboratório e conseguiu medir a presença do CO2 e a quantidade de gás carbônico que tinha dentro da fibra ótica que é colocada dentro do forno, então é possível fazer medidas desse tipo também. Aqui está o trabalho do João, o tempo está passando rápido, só vou mencionar que ele está trabalhando no doutorado dele para tornar as fibras sensíveis a campos elétricos, para medir campo elétrico usando fibras óticas, mas eu gostaria de terminar falando sobre COVID. Então, no nosso mundo de hoje a gente só pensa em COVID, então aqui está um exemplo de aplicação de fibras óticas em COVID. Talvez vocês todos saibam como funciona o PCR, todo mundo sabe o que é PCR hoje em dia, infelizmente, o PCR é o teste ouro para saber se o cara está com COVID ou não, então como é que faz o teste? Você pega um cotonete, passa no nariz ou na garganta e isso aqui coleta a tua amostra que eventualmente tem vírus e essa amostra ela é misturada num tubinho desse tipo aqui assim, com uma mistura de proteínas que são chamados primers e também no caso do PCR enzimas e esses dois líquidos que são essa sopa aqui elas vão servir de comida para o vírus. Então, quando você bota esse tubinho aqui dentro de um reciclador térmico esquenta isso a 60 graus e depois esfria até 2 graus aí esquenta a 60 graus de novo esfria até 2 graus e fica fazendo isso durante quase uma hora ou sei lá 40 minutos você amplifica a presença do vírus porque o vírus ele tem esses primers aqui eles têm as proteínas que o vírus poderia ter e na presença do vírus ele começa a combinar essas proteínas em sequência e multiplica as coisas que são o RNA do vírus e isso é reproduzido mais e mais e mais e no final das contas você ainda tem uma proteína que floresce luz verde e na amplificação desse vírus dentro dessa sopa você tem mais e mais essa proteína verde sendo reproduzida e com isso no final desse processo de 40 minutos uma amostra que não tem o vírus ele não criou essa estrutura mas na presença do vírus você tem cerca de um milhão de vezes mais RNA do vírus e esse um milhão de vezes é suficiente para tornar essa substância verde e essa diferença de cor é medida com laser então na análise do PCR você em geral tem no mínimo um LED mas com frequência um laser para fazer a análise é um exemplo de aplicação de laser laser usado para fazer DVD o DVD tem um laser dentro nós estamos trabalhando com a técnica de análise LAMP que é um pouquinho diferente do PCR também é uma técnica bem parecida também é uma técnica chamada molecular ela não mede antígeno ela mede a presença do vírus mesmo então de novo você faz a coleta da mesma forma que o PCR só que os primers aqui são um pouquinho diferentes são outras proteínas são seis tipos de primers que você coloca são super controlados é complicado essa química aqui é complicada e você mistura a tua amostra com os primers e nesse caso você não precisa fazer esse ciclo que sobe e desce sobe e desce de temperatura você esquenta uma única vez a 65 graus e as pessoas às vezes usam até banho-maria a 65 graus durante 30 minutos bota a amostra quente e depois desse processo é a mesma técnica de análise a positiva fica verde e a negativa fica meio translúcida como antes então isso é a técnica tradicional nós estamos fazendo uma experiência para tornar não só o LAMP de ser positivo ou negativo mas quão positivo ele é então para quantificar quão positivo ele é a gente está fazendo o seguinte a gente pega a amostra do RNA com vírus e mistura com primer mas em vez da gente trabalhar com esse recipiente esquentar a gente divide essa amostra em 20 mil gotinhas e essas gotículas elas na verdade são isso aqui é mais ou menos água a solução é de água e a gente bota isso misturado com óleo e quando o óleo tenta se misturar com água a água não se mistura com óleo vocês sabem disso e essas gotículas formadas de água dentro do óleo elas se mantêm como uma forma esférica e mesmo que elas estejam próximas umas das outras elas não se grudam porque tem uma camada atômica de óleo entre as duas ou molecular entre as duas e isso impede que a água daqui se misture com a água daqui então você tem gotículas independentes e poucas dessas tem vírus dentro e cada uma dessas gotículas é um pequeno laboratório e agora você faz essa amplificação esquentando a 65 graus de todas as gotículas ao mesmo tempo e você vai fazer a análise de cada uma delas passando elas na frente de um laser e quando tiver uma verdinha você sabe opa uma duas três essa pessoa aqui já tem vírus mas ela tem menos vírus que uma pessoa que tenha cinco dessas gotinhas contaminadas então por exemplo se ontem o teu resultado deu cinco gotículas contaminadas e hoje deu três é porque a quantidade de vírus que você tem na tua amostra coletada está reduzindo ou seja está ficando bom então quantificar o RNA na amostra é uma coisa interessante para você saber se está crescendo ou diminuindo se está piorando ou melhorando aqui você tem um vídeo mostrando a formação dessas gotículas de água dentro de óleo então as gotículas são absolutamente idênticas elas são formadas com duas bombas quer dizer desculpe duas soluções colocadas para dentro de uma fibra ótica essa fibra ótica tem um furo e o líquido que vem por fora é o óleo e por dentro é a água com os primers e dentro de cada uma dessas gotículas você tem os primers com o eventual vírus ou não isso aqui é como na prática então você tem o óleo injetado por fora você tem essas fibras óticas com cinco furos e a amostra é injetada aqui isso forma essas bolhas que eu estou mostrando no vídeo anterior essas gotículas entram numa câmera que é uma outra fibra ótica são esquentadas a 65 graus e depois mais uma fibra ótica que é um furinho e o laser azul passa na frente identifica a presença quantos vírus tem e é detetado aqui aqui tem um exemplo da fibra ótica como é que ele é montado etc no momento nós estamos no laboratório com essa montagem isso aqui ainda é uma coisa experimental isso está sendo levado para o hospital com o qual nós trabalhamos também aqui em Estocolmo e as medidas mostram que na presença do vírus você tem um sinal bem mais alto do que na ausência do vírus isso aqui ainda é uma coisa de laboratório nosso quer dizer o vírus não é real é um vírus inutilizado por assim dizer quer dizer ele não se espalha e a gente pode fazer isso no nosso laboratório agora no futuro próximo isso vai ser feito com o vírus de verdade vivo quer dizer ele pode se multiplicar de verdade então isso não pode ficar nesses recipientes assim no laboratório porque as pessoas contaminam mas então nós estamos fazendo a medida com o pessoal do Instituto Karolinska aqui então esse é o meu último slide eu gostaria de fazer uma soma aqui eu falei de várias aplicações de fibras óticas a gente vai desde telecomunicações que obviamente é a mais importante passei por furação e soldagem para fabricação de carros hidrogia utilização de metais transformadores compósitos fabricação de cimento o número de aplicações de fibras óticas é enorme e cada uma dessas usa um laser quer dizer também o número de aplicações de laser também é enorme o que esse seminário na verdade mostra que a pesquisa em física ela não precisa ser totalmente acadêmica muitas vezes a gente no Brasil fica com a impressão de que isso só serve para fazer publicar um trabalho e fica no laboratório mas na verdade não a pesquisa pode sair de uma coisa que é bem acadêmica você desenvolvendo um laser novo uma fibra ótica que guia a luz num buraco e essas coisas podem ser usadas para medir cimento para medir metal e isso é um negócio que reverte para a sociedade inclusive para medir covid então com isso eu quero encorajar vocês todos sejam engenheiros físicos químicos etc continuem porque tem muita coisa pela frente para fazer bom então é isso aí eu termino a minha apresentação obrigado e espero que vocês tenham perguntas abraço aí obrigado professor excelente apresentação antes de passar para a sessão de perguntas deixa eu agradecer aqui a participação de todos vocês que contribuíram lá no chat inclusive do professor Mike que chamou a atenção da expertise do professor Walter junto com outro pesquisador o Lena eles descobriram a geração de segundo harmônico o professor Mike comenta isso lá no chat que eles descobriram a geração de segundo harmônico em fibras de vidro nos anos 80 algo que era considerado impossível se o senhor quiser comentar sobre esse feito fique à vontade eu posso comentar rapidamente isso é o sonho do pesquisador eu acho que de todos os trabalhos que eu fiz na minha vida eu mais ou menos esperava o que ia acontecer você faz a experiência torcendo para acontecer alguma coisa então você mais ou menos prevê o que vai acontecer do tipo eu vou tentar fazer esse negócio funcionar como um laser e realmente funciona você fica super satisfeito e isso pode ser uma invenção agora raramente acontece uma coisa completamente inesperada e isso pode ser uma descoberta é uma diferença entre descoberta e invenção a descoberta é uma coisa que você não tem como prever e é uma coisa que é totalmente de sorte quer dizer é claro que se você tiver cego para a descoberta você não descobre você tem que estar atento para ver que isso aqui é uma coisa importante e já aconteceu comigo de ter descoberto uma coisa e não ter visto então eu depois fui ver que alguém publicou o trabalho meu Deus eu já tinha visto isso e eu não descobri porque eu não estava alerta para essa descoberta é uma coisa que era interessante e alguém mais publicou o trabalho mostrando que isso era um negócio interessante mas assim isso é uma coisa assim de laboratório a gente largou uma fibra ótica estava fazendo uma experiência com feixe infravermelho e tinha um pouquinho de luz verde saindo do outro lado da fibra ótica e a gente estava usando inclusive essa luz verde para botar a luz no detetor que a gente estava usando e tentando medir tentando medir não estava conseguindo medir nada e daqui a pouco finalmente a gente conseguiu medir o sinal mas não era mais da luz infravermelha era a luz verde que estava crescendo ela sozinha estava ficando cada vez mais forte a gente olhou um para o outro e disse ué por que essa luz não está ficando mais forte ao longo do tempo o meu colega falou ué tá e a gente ficou esperando e durante a nossa experiência durava assim 12 horas de laboratório durante as 12 horas a fibra fica cada vez mais verde isso é uma coisa muito estranha isso demorou muitos anos até ser entendido mais ou menos até hoje não é 100% entendido mas é uma coisa muito legal quando acontece então é isso a geração de segunda harmônica e fibra ótica é totalmente inesperada tem umas perguntas muito legais aqui estou vendo aliás além do Rubens ter perguntado sobre o covid e eu espero ter respondido um pouquinho um exemplo disso a Luísa ontem tinha me perguntado se as fibras óticas vão ser substituídas algum dia para comunicações eu gostaria de dizer o seguinte se você for para comprimentos de onda mais curtos você pode botar ainda mais informação para dentro do teu sistema de comunicações mas é muito inconveniente trabalhar com ultravioleta raios X raios gamas e raios cósmicos então eu acho que na prática as fibras óticas não vão ser substituídas nos próximos 100 anos talvez as fibras óticas talvez é possível que você saia de fibras óticas e transmita no ar é possível mas a ótica vai continuar sendo usada para telecomunicações porque é muito inconveniente trabalhar com comprimentos de onda muito curtos eles são absorvidos na atmosfera os materiais absorvem ultravioleta é muito difícil achar materiais que transmitam ultravioleta na prática não compensa é melhor botar duas ou três ou dez fibras ao invés de tentar trabalhar com dez vezes mais frequência agora tem perguntas assim deixa eu começar de cima para baixo ou alguém vai ler para mim a pergunta eu vou ler para o senhor professor para poder ficar mais interativo mas antes disso o professor Anderson queria apresentar um projeto que vai interessar o público bem rapidinho sobre um livro didático sobre luz e alguns fenômenos então professor Anderson o senhor está aí estou aqui pois não sobre o livro é rápido é muito bom aí como sempre vocês eu não sei Briane vai estar encaminhando disponibilizando é um livro chamado brincando com a luz e a ótica tem um livro escrito que de uma forma que estudantes do ensino fundamental principalmente a partir do quinto ano possam ler acompanhar entender ou pelo menos ficar curioso em aprofundar o que é a luz o que é a ótica e algumas dessas aplicações então é um livro ele acompanha uma parte que vai ser experimental é um kit experimental que principalmente para os professores esse kit mas ele a gente menciona lá isso no livro mas a ideia principal é o livro curto 50, 60 páginas com alguns capítulos explicando sem botar equação sem botar números o que é a luz as várias coisas que se perguntam no dia a dia de forma bastante lúdica como o pessoal gosta de chamar e para o estudante do ensino médio aí a gente tem uma segunda parte no livro que é um pouquinho mais avançada aí a gente coloca perguntas sugere experimentos diz para falar com o professor para perguntar certas outras coisas que é para vocês aprofundarem então é livro escrito de uma forma diferente é muito mais para motivar e naturalmente tem muitos outros livros aí onde vocês podem estudar na disciplina de física na parte de ótica e esse é um livro para muito mais da difusão do conhecimento da difusão dessa parte de ótica de luz de ótica e ele tem duas partes e algumas partes onde ele explica o que é o laser o que é uma fibra ótica e aí dá alguns exemplos como o Walter desses que o Walter falou aí então a Briane vai cuidar de divulgar e enviar esse livro para vocês está em PDF e eventualmente ele depois vai estar também publicado de forma é escrita é de forma impressa mas vocês vão poder já usá-lo para é uma leitura tranquila é uma leitura agradável quem leu e gostou eu deixei e disse que entendeu não sei se ela estava me enrolando foi minha neta de 13 anos aí você vê que vai dar para muita gente entender também então era isso Walter eu vou dar uma fugida que eu tenho que resolver um negocinho aqui e vou perder a sua resposta às perguntas que eu já olhei aqui que são muito legais mesmo abraço obrigada professor Anderson os kits que tem descrito no livro que o professor acabou de falar são os kits que a gente está sorteando para os professores aqui no evento então fiquem atentos que lá tem uma descrição completa aproveito para chamar atenção para os formulários hoje tem sorteio também para os estudantes então preencham e agora vamos para as perguntas a primeira aqui é do Olavo Mota ele pergunta professor Walter ele observa na verdade em alguns momentos eu vejo um pessoal da NET que é uma empresa que trabalha com internet trabalhando trabalhando na rua com aparelho que me parece soldar fibras óticas seria isso mesmo uma soldagem é isso mesmo é incrível eu vi a pessoa instalando a fibra ótica para a minha casa aqui na Suécia também o pessoal usa exatamente o equipamento que eu uso no laboratório exatamente o mesmo deixa eu falar um pouquinho sobre esse equipamento só para vocês saberem algumas coisas que talvez vocês não saibam eu mencionei logo no começo que fibras óticas existem dois tipos de fibras óticas umas que tem um núcleo um pouquinho grande da ordem de 50 microns ou 62 microns e outras que tem 8 microns a fibra maior ela tem 50 microns e as pessoas na Inglaterra quando as fibras óticas esse cal inventou as fibras óticas tinham um esforço grande eles achavam que era impossível você trabalhar com fibras com um núcleo muito pequeno porque é muito difícil colar a fibra que vem da central telefônica até a fibra que vai para a tua casa você pode até instalar na tua casa uma fibra ótica mas como é que você vai colocar uma fibra ligada à outra essa ligação é uma ligação que precisa de microns de precisão e chega o cara com uma luva grande assim e não tem instrumentação para fazer o negócio com uma precisão de um micron de precisão e eles estavam errados o pessoal rapidamente desenvolveu máquinas que são totalmente automatizadas são desse tamaninho assim uma máquina dessas ela custa caro custa da ordem de dois mil dólares mas ela coloca as duas fibras uma em frente à outra faz um alinhamento tanto de X como de Y absolutamente perfeito empurra uma fibra contra a outra e derrete esses dois vidros a dois mil e quinhentos graus três mil graus de temperatura e quando ele termina essa solda você não consegue ver onde é que está a emenda é impossível ver uma emenda bem feita você não consegue ver que não é uma fibra única então essa tecnologia se desenvolveu de tal maneira que isso é usado na minha casa o cara veio aqui e instalou incrível incrível impressionante como é que a tecnologia se desenvolveu e os ingleses apostaram na tecnologia de fibras multimodos as grandes porque achavam que era mais fácil de ligar soldar e eles quebraram a cara porque os americanos apostaram na tecnologia de fibras single mode modo único e é essa tecnologia que é usada para tudo então British Telecom quebrou a cara e quem cresceu mesmo foi a AT&T Bell Labs é boa pergunta esse equipamento é usado Giovanna pergunta como é feita a transformação de luz em informação ok Giovanna essa pergunta é ótima e é uma pergunta que tem uma resposta um pouquinho longa eu vou falar bem rápido tá bom eu vou começar assim primeiro você tem como é que a luz se transforma em informação então para isso você tem você tem o teu sinal elétrico digamos que eu fale eu falo no microfone o microfone transforma a vibração da minha voz que é uma onda acústica num sinal elétrico ele aproxima e afasta as placas de um capacitor isso gera a corrente elétrica então a minha voz se transformou numa corrente elétrica essa corrente elétrica pode ser descrita assim tá corrente elétrica ela pode ser descrita com números essa aqui tem uma amplitude de dois essa aqui tem amplitude de quatro seis sete oito nove quatro e esse isso aqui se chama um sinal analógico esse sinal analógico ele pode ser descrito como zeros e uns como é que é um zero e um é o seguinte o um é um o dois é um zero o três é um um o quatro é um zero zero o cinco é um zero um o seis é um um zero o sete é um 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 o oito é um zero 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 e você vai com zeros e uns vai botando mais e mais uns e zeros e você vai fazendo todos os números com a base binária que a gente chama a gente aprende isso no científico se não me engano então com a base binária você consegue transformar qualquer número que descreve a tua voz numa sequência de zeros e uns pronto agora você tem um sistema que consegue com piscadas de um laser liga desliga liga desliga é zero um zero um zero um zero zero um zero um zero e com isso você descreveu o número nove e agora você vai descrever o número sete agora você descreve o número seis e como você vai descrevendo o teu número você vai o laser piscando ele te descreve exatamente como a tua voz se desenvolve ao longo do tempo e essas piscadas de luz são detetadas num fotodetetor e isso é recuperado e se transforma em voz num alto-falante então esse processo que você transforma de voz em sinal elétrico em sinal elétrico em digitalização e piscadas de luz e a luz vai até o outro lado e você com o fotodetetor transforma em sinal elétrico de novo e transforma num sinal analógico e ele mexe o alto-falante que chega ao teu ouvido esse processo é feito com voz ele é feito também com imagem você digitaliza a imagem na tua câmera de vídeo e isso se transforma nos pixels que acendem e apagam que são os pixels que formam a imagem na tua televisão e todo o sistema de telecomunicações é digital hoje em dia então é com piscadas de luz que você faz essa transmissão eu falei muito rápido desculpe mas é muita informação espero que tenha ajudado muito boa acho que ajudou tá ouvindo? tô ouvindo existem existem para o pessoal matemático que tem interesse em matemática existem teoremas de matemática existe um teorema de Fourier chama critério de Nyquist que fala que quando você quer mostrar a voz de uma pessoa sabendo que a pessoa não canta muito agudo extremamente agudo o mais agudo que a pessoa fale ela só vai até uns 20 kHz é a frequência mais alta que a voz consegue então existe um teorema matemático que diz eu não preciso fazer a minha digitalização dos pontinhos muito muito frequente basta que eu faça isso cerca de 40 mil vezes por segundo eu não preciso fazer 100 mil vezes por segundo ou um milhão de vezes por segundo com 40 mil vezes por segundo eu consigo reproduzir exatamente a voz que eu estou recebendo e essa quantificação é uma coisa extremamente importante porque isso permite você dizer nesse canal de fibra ótica eu consigo botar mil conversas telefônicas ao mesmo tempo e se eu tiver que transmitir muitos pontos por segundo aí eu tenho que botar menos canais ao mesmo tempo é impressionante que uma fibra ótica ele é capaz de botar um milhão de conversas telefônicas juntas na mesma fibra ótica com uma cor só um milhão de conversas telefônicas ao mesmo tempo porque o laser tem que piscar muito rápido para isso mas é possível massa professor mais uma pergunta aqui do Humberto ele pergunta como o laser consegue transmitir alta potência sem derreter a fibra ótima pergunta também então se a luz do laser chegar até o plástico que está do lado de fora da fibra protegendo ela ele certamente derrete o plástico a luz tem que estar dentro do vidro e totalmente dentro do vidro e o vidro tem que ser extremamente transparente porque se o vidro ele absorve qualquer parte dessa luz ele esquenta enormemente e acaba se partindo então se você quer focalizar um feixe de laser a lente tem que ser muito transparente e a fibra tem que ser mais transparente ainda porque a luz está toda numa região muito pequena se tiver qualquer absorção de luz nessa fibra ela esquenta muito como a fibra em geral é muito longa o aquecimento é o longo da fibra toda mas mesmo assim cada parte dela está absorvendo um pouquinho de luz e essa absorção tem que ser muito pequena se não a fibra quebra é desculpa Briana você quer falar alguma coisa Briana está com a mão levantada só uma curiosidade lá em eletrônica que me lembrou quando o professor Walter falou sobre sobre a gente ter 0,1 0,1 0,1 no caso lá em eletrônica o que a gente faz como a gente identifica se um sinal é 0,1 a gente estabelece um nível de tensão num circuito elétrico eletrônico então a gente aparece um nível de tensão bom se meu sinal estiver acima de 1 volt para mim se ele estiver abaixo disso ele é 0 era só essa curiosidade mesmo em ótica exatamente a mesma coisa entre 0 e 1 o laser tem que estar desligado e tem que estar ligado e aí você sabe se é 0 ou 1 o 1 tem que ter uma certa intensidade mínima quando a luz começa a se propagar ao longo da fibra a intensidade vai caindo e chega uma hora em que você fica na dúvida se é 0 ou 1 porque tem tão pouca luz chegando do outro lado que o 1 é na verdade um pouquinho acima daquele ruído que você tem do 0 então está na hora de você amplificar a luz porque senão você já não sabe mais e aí você usa o amplificador a fibra de novo que é possível você fazer com fibras róticas também mas é necessário aí você é obrigado a usar um repetidor a fibra depois de uns 300 km é necessário amplificar de novo porque senão caiu muito o 0 e 1 ficam quase indistinguíveis eu sou Wesley Al como Briane? pode ir não, tem muita perda na transmissão da fibra querendo ou não então você tem que ter esse reforço esse reforço é a cada 300 km é uma distância enorme mas é necessário professor Wesley Alves fala deu para perceber que os sensores de fibra são terrivelmente sensíveis mas não atrapalham em situações em que quer ouvir uma pessoa a um metro de distância e acaba ouvindo uma barata andando no outro lado da sala eu acho que não tem sensor a fibra para medir barata não na verdade é assim essa a sensibilidade de uma fibra ótica a presença de uma pessoa quando você pisa na areia e tem uma fibra enterrada é fácil você medir a presença dessa perturbação mas se você tem uma fibra ótica no ar e você fala na frente da fibra ótica ela tem que estar bem solta para balançar o suficiente para você detectar o sinal e não é muito fácil medir não você tem que fazer um esforço grande é possível medir mas eu quer dizer esse caso da barata é um exagero qualquer coisa muito fraca ela tem dificuldade de afetar a fibra ótica suficientemente então é verdade todos os sistemas de detenção são pouco sensíveis a ruído o microfone também é sensível a ruído a fibra ótica também é sensível a ruído mas é não é muito sensível é um compromisso você tem que botar ele sensível mas não sensível demais baixa o volume é uma boa pergunta Cecília? a gente ainda tem mais perguntas? tem? acho que ela travou eu vou dar pronto Paulo vou dar continuidade a Melissa fala que no último slide como é quantificado o vírus ela diz que o gráfico é pequeno e não conseguiu ver na verdade é na verdade a gente estava mostrando o sinal do vírus é muito maior do que o sinal de não vírus era só isso que a gente estava mostrando nesse último gráfico era só para mostrar que o nosso sistema de deteção ele tem uma sensibilidade suficiente deixa eu ver se eu consigo achar talvez esse aqui porque parou eu estou tentando agora vou ter que descer até o fim talvez seja possível subindo talvez ah sim que bom então o sinal o sinal de quando tem vírus a amplitude é da ordem de 65 milivolts no detetor enquanto que quando não tem vírus o ruído é da ordem de 20 pouco menos de 20 milivolts ou seja é fácil distinguir entre os vermelhos e os azuis na verdade o nosso sinal na amostra de verdade vai ser praticamente nesse nível aqui no nível tudo vermelho não tem nada 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 de repente vem uma gota que tem um vírus dentro aí ela vai aparecer nessa amplitude alta aqui e aí volta para as baixas ou seja uma pessoa que não tem nenhuma amostra lá em cima essa é uma pessoa que está saudável quando a amostra tem 4 ou 5 desses sinais altos você sabe que ela tem 5 vírus nessa amostra que você deu que você pegou e se tiver 10 ou 15 essa pessoa está bem mais contaminada que uma pessoa que só tem 5 então é quantificada nesse sentido entendeu quer dizer o negativo é o nível que está indicado em vermelho e o positivo é indicado no azul que é bem diferente do vermelho é só isso mas vai na amostra de verdade vai ter poucas azuis quer dizer poucas com amplitude azul a Ingrid fala bom dia e diz que gostaria de saber sobre as aplicações de sinais óticos em estudos astronômicos uau eu uma vez me defrontei com o pessoal usando quer dizer o sinal que vem das estrelas ele é muito 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 fraco muito fraco e os telescópios que coletam a luz eles tem que ser capazes de distinguir o que que é ruído do que que é o sinal em si e você tem que usar uma eletrônica muito muito específica para detetar o sinal de cada cada pixel que você está recebendo como as telecomunicações óticas tem todo mundo todos nós pagamos para o desenvolvimento de telecomunicações óticas os 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 instrumentos que são disponíveis em telecomunicações óticas eles são extremamente baratos para a qualidade de amplificação e deteção e tamanho que que eles têm ao contrário de um de uma coisa que você tem que desenvolver especificamente para uma medida astronômica se você for fazer um telescópio em que toda a instrumentação é desenvolvida desde o começo ele é caríssimo porque você vai fazer um e aí você tem que desenvolver toda a eletrônica para aquele detetor que é um é um negócio muito caro então o que se faz é aproveitar tudo que foi desenvolvido para telecomunicações para fazer a filtragem eletrônica para fazer a deteção em alta sensibilidade tudo é feito usando fibras óticas e a eletrônica que foi desenvolvida para telecomunicações então é assim que os estudos astronômicos se beneficiam das telecomunicações as fibras óticas são usadas por exemplo para fazer existem filtros fantásticos em fibras óticas chamadas redes de brague que são você faz uma coisa periódica na fibra ótica e ela filtra exatamente uma cor única e isso tem um tamanho muito pequeno fisicamente e isso é uma coisa muito difícil de conseguir de outra forma e você pode fazer isso em cada um dos pixels do teu detetor de que você vai medir a estrela então isso é um exemplo de aplicação de ótica claro que todas as coisas de astronomia quando você usa espelhos parabólicos etc tudo isso é ótica mas em fibras óticas em particular você usa tudo que foi feito para telecomunicações para beneficiar a astronomia aliás eu gostaria de mencionar uma coisa que talvez vocês não saibam eu já cruzei com doutorandos em astronomia e olha se você acha tua vida miserável como estudante de física ou de engenharia um estudante de astronomia que tem uma única chance de fazer uma medida num observatório internacional no dia 4 de setembro às 4 horas da tarde 4 até as 9 da noite você tem 5 horas para usar o telescópio e aí tem nuvem e aí o cara não vê nada e acabou o doutorado dele é nesse nível então se você acha tua vida miserável trabalhando em física ou engenharia que não está funcionando imagina fazer doutorado em astronomia é com isso que você se defronta caramba depois dessa eu vou até parar de informar os bióis que eu tenho no laboratório a gente não pode reclamar pois é ela lembra também o eclipse de Sobral que confirmou a teoria no caso Einstein da relatividade eu vou colocar ela também lá no conteúdo sobre esse sobre esse episódio do eclipse de Sobral que também envolve isso tipo bom se aparecer alguma nuvem lá em Sobral cara imagina todo mundo lá sei lá início do século 20 todo mundo vou correr para o Brasil para pesquisar levar levar o telescópio leva tudo para poder ver o eclipse de Sobral e aí tem uma nuvem na frente assim já era pois é terrível dando continuidade o Alan me pergunta professor eu gostaria de ouvir a respeito da pesquisa sobre sobre a fibra sensível ao campo elétrico opa isso aí é o meu assunto favorito a gente na verdade a gente está fazendo uma coisa que se chama a fibra ótica ela é baseada na fibra de vidro e o vidro é um material extremamente insensível à presença de campo elétrico você bota um campo elétrico nele ele não muda praticamente nada a gente está fazendo umas fibras óticas com dois buracos vocês viram até em fotografia e a gente derrete metal como se fosse solda quer dizer fácil derreter solda 200 graus ou 300 graus você derrete a solda e você usa alta pressão para botar esse líquido metal líquido para dentro dos furos e com isso a gente faz uma fibra ótica com dois cilindros de metal que são eletrodos quando ele seca a temperatura ambiente ele está sólido e ele é um eletrodo é um metal dois fiozinhos dentro da fibra ótica e aí a gente aplica alta voltagem esquentando um pouquinho a fibra ótica e com isso você mexe íons dentro do vidro e quando você mexe esses íons você grava um campo elétrico isso mexe nas propriedades elétricas do vidro então a gente altera as propriedades da fibra ótica e ela se torna sensível a campos elétricos desculpe que essa resposta foi bem complicada mas é isso que acontece é complicado mesmo é um processo assim que tem várias coisas mas a gente está trabalhando com fibras óticas com eletrodos dentro da fibra ótica e nós somos talvez uns dez grupos no mundo que faz isso e nós somos do primeiro que trabalhou com isso é uma área de pesquisa super legal fazer fibra ótica com eletrodo é uma coisa bem legal mesmo e o objetivo é fazer fibras que sejam sensíveis quando você bota uma fibra ótica perto de um cabo de alta tensão você consegue medir a presença da alta tensão no cabo usando sua luz é isso que a gente está trabalhando ele está trabalhando ativamente o João está trabalhando ativamente para terminar o trabalho nessa área para fechar o doutorado dele como é que a gente mede a presença de um campo elétrico com uma fibra ótica perto de um cabo de alta tensão eu posso dar mais detalhes depois certo é Michele as dúvidas sobre os kits a gente vai responder daqui a pouquinho eu sou o Juarez pergunta né eu só falo um pouquinho sobre as interferências eletromagnéticas nas fibras óticas elas são imunes sim então é mais ou menos isso que eu estava falando agora sobre o quer dizer as fibras são extremamente insensíveis a campo elétrico então se você tem um raio perto de uma fibra ótica a fibra ótica não quer saber ela é toda homogênea o vidro é um material extremamente apático a presença de campos elétricos normalmente a não ser que você faça o que a gente está fazendo com ela mas então em geral a fibra ótica comum ela não quer saber se caiu um raio ali perto ela é totalmente ao mesmo potencial ela ignora então ela é insensível às perturbações eletromagnéticas então isso permite por exemplo você fazer sensores quando você derrete metal porque quando você derrete metal e o metal está líquido ele flui e você acaba com correntes elétricas que são geradas pelo metal derretido e essa corrente elétrica ela é um problema para sensores elétricos então é difícil você medir a temperatura quando o metal está líquido porque os sensores elétricos eles são perturbados pelas correntes elétricas geradas pelo metal líquido e se você usa uma fibra ótica ela não quer saber que tem metal líquido ela ignora isso então normalmente as fibras óticas são imunes a essa perturbação a essa interferência eletromagnética eu não sei se era essa a pergunta porque interferência tem dois sentidos em física tem interferência de atrapalhar e tem interferência que é uma soma coerente de duas coisas mas se ele está falando de interferência eletromagnética quer dizer essa perturbação eletromagnética a fibra é muito insensível às perturbações eletromagnéticas e por exemplo ela pode ser usada naqueles transformadores que eu mencionei que o transformador tem alta tensão alta corrente e a fibra ótica simplesmente esquenta ela só diz para você qual é a temperatura ela é imune a Dilvan está curiosa aqui a respeito da espionagem da Rússia com a Suíça e pergunta se isso é confidencial tá então a primeira coisa é dizer que eu moro na Suécia não é uma Suíça a Suíça é no meio da Europa a Suécia é no norte são dois países que todo mundo confunde até eu já confundi eu mesmo mas é na Suécia a Suécia é bem próxima da Rússia então a Rússia é uma preocupação constante para os suecos aqui então serviço militar aqui a gente sempre quer dizer não se fala abertamente que são os russos porque é proibido falar que esse país ou aquele país mas todo mundo tem na cabeça que se algum dia alguém invadir a Suécia vão ser os russos enfim isso aqui é brincadeira à parte é o que os caras do serviço secreto nos vieram nos perguntar é o que que é possível fazer quer dizer não é que estejam fazendo mas eles queriam saber até que ponto o que que a gente pode imaginar que é possível ser feito usando usando espionagem então por exemplo é possível botar uma fibra ótica dentro de uma janela isso é uma coisa que eu levantei para eles eu falei a fibra ótica é um pedaço de vidro se você bota dentro de uma janela de vidro você não vê que tem uma fibra ótica e a janela vibra quando você fala em frente à janela e ela é um ótimo microfone eu sei que os russos ouviam a embaixada americana em Moscou usando um laser contra a janela porque a reflexão do feixe de laser infravermelho devolve a vibração que tem de dentro da sala se você ouve a gente faz isso de experiência de física 4 na PUC no Rio de brincadeira você bota um pedaço de vidro na sala bota um microfone na frente uma lamina de vidro na frente desse microfone e bota um hélio neônio refletindo no vidro e devolve o feixe bota num detetor e você ouve o que a pessoa está falando na frente do vidro você consegue ouvir a lamina de vidro é um ótimo microfone então a luz pode transmitir essa informação e a fibra ótica embutida dentro de uma janela ela também pode transmitir essa informação então eu falei para eles olha fiquem atentos às janelas da embaixada de repente tem fibra embutida sei lá eu não sei eu disse simplesmente o que era possível não sei se vocês fazem isso ou não isso aí não isso é definitivamente confidencial não sei mas foi engraçado foi engraçado como eles se apresentaram porque quando você se apresenta você diz assim ah eu sou o Walter Margulis eu sou sei lá Anderson Gomes e eles se apresentavam assim eu sou o Gustavo eu sou o João eu sou o Pedro não tinha sobrenome os caras se apresentavam sem sobrenome porque eles trabalham no serviço secreto então engraçado muito bom muito bom mesmo Briana acho que pode dar continuidade as dúvidas aqui acabaram acho que pode dar continuidade ao sorteio certo vamos primeiramente eu queria oi é porque Alamis levantou a mão talvez seja ainda relacionada a essa última resposta do professor Walter pronto certo deixa eu habilitar ele pronto Alamis tá chegando meu áudio acho que agora tá né sim tá sim o professor ainda é relacionado espionagem não a espionagem não a espionagem não é a a questão do do projeto lá de doutorado acho que do do João é do João eu queria saber a distância que é botada no caso do buraco da fibra onde é posto o metal para o núcleo e qual é a propriedade que é mudada é o insinifração do núcleo da fibra que é mudada essa tua pergunta é ótima eu vou fazer o seguinte eu vou te responder agora mas eu queria que você me mandasse um e-mail que a gente se conversa porque certamente vai ter mais perguntas então só rapidamente a distância que a gente usa tipicamente é entre 20 e 40 microns entre os dois buracos então o núcleo da fibra fica no meio entre os dois buracos então tem os dois buracos e tem o núcleo da fibra no meio e essa distância interna entre os dois buracos é da ordem de 20 a 40 microns e o núcleo tem da ordem de 8 microns então tem um campo elétrico entre os dois eletrodos que é muito grande mas como é vidro tudo de vidro você pode aplicar altas voltagens apesar de ser 20 microns de vidro a gente aplica tipicamente 10 kilovolts sabe e é uma distância muito pequena então o campo elétrico é muito grande e isso afeta o vidro deixa de ser vidro ele passa a ser vidro carregado eletricamente e aí ele não é mais aquele material completamente que não quer saber do campo elétrico ele quando tem cargas elétricas gravadas dentro dele ele responde a presença de campo elétrico mas ele não é um vidro comum ele é um vidro polarizado a gente a gente mexe nas propriedades intrínsecas do vidro quando a gente faz isso esse processo é um processo anterior ao uso da fibra ótica a gente prepara a fibra ótica para se tornar sensível e quando ela foi polarizada aí ela é sensível a campo elétrico aí ela não precisa nem mais dos fios dos eletrodos a gente pode até tirar ela responde a presença de campo elétrico mas isso é uma fibra muito especial e são três ou quatro grupos no mundo trabalhando com isso entendi entendi no início eu estava com dúvidas sobre a distância do metal para entender se era propriedade ou se podia ter feito de plasma por causa que você tem o metal o metal não interage o metal é simplesmente metal mesmo e está longe da luz a luz está guiada dentro do núcleo da fibra ele não interage com o metal inclusive se houver interação entre o metal e a fibra tem uma perda ótica enorme e aí a luz não se propaga a gente começou a afastar mais e mais porque estava atrapalhando a luz estava sendo absorvida pelo metal da corrente elétrica no metal que absorve a luz então a gente não quer isso não mas por favor me manda um e-mail e a gente se conversa se eu posso te dar mais detalhes depois certo certo tá ótimo obrigado pessoal obrigado por por me ouvir bom primeiramente queria agradecer o Walter realmente eu até aprendi bastante com a palestra também foi excelente obrigado então trazer muita tecnologia inclusive acho bem importante isso que você ressaltou da ciência não ficar só restrita no ambiente acadêmico acho extremamente importante né e eu acho que a gente pode encerrar sobre então peço que vocês fiquem não cancelem a subscrição de vocês lá no site porque a gente vai se comunicando por lá né e não vamos enviar e-mails sem necessidade não temos essa filosofia então é isso certo eu queria muito agradecer toda a equipe como eu já falei não é só a gente que tá aqui tem muita gente por trás porque às vezes parece algo simples de ser feito mas assim não é envolve muito trabalho e enfim eu queria muito agradecer ao público também eu vi taxas assim de retenção excelente ao longo dos webinars certo e bom é isso se cuidem eu acho que é o que a situação que a gente tá realmente enfim é o que tem pra hoje mas eu tô muito feliz com o resultado apesar de cansada a gente tá muito feliz de verdade com todos os resultados e engajamentos só tenho um agradecer mesmo a vocês alguém quer falar mais alguma coisa ou podemos encerrar por aqui eu quero agradecer muito obrigado a todos ah obrigada professor muito obrigado professor obrigada professor foi ótimo muito obrigado professor foi ótimo a sua palestra e muito obrigado pela presença obrigado obrigado sim tchau tchau pessoal então tchau tchau gente é isso fiquem bem tchau tchau pessoal a gente vai entrar em contato tchau